Bom pessoal, aqui mais uma kitnet no centro de Bom Jesus do Itabampuana, aqui bem ao lado da Praça Governador Portela, nos fundos do Big Hotel. Olha o seguinte, mais uma residência, kitnet pra você, olha, esse espaçoso quarto, né, com uma suíte, pra você que tá aí pretendendo fazer a locação de um imóvel esse, com kitnet bem ao centro aqui de Bom Jesus do Itabampuana, ao lado do Big Hotel, vai anotando o telefone aí, 22999-524835 pra você interessado ou interessada em estar alugando essa kitnet. Aqui, neste cômodo, você pode fazer de sala ou um quarto com um banheiro, com uma suíte também, dessa mesma kitnet. Aqui, uma janela bem espaçoso, com uma vasculhante nos fundos, e mais aqui na frente, nós temos o acesso pra uma copa com cozinha, ou cozinha com copa. É, ó, é, ó, note o telefone aí, ó, 2299-524835 pra você estar alugando aí uma dessas kitnet aqui do centro de Bom Jesus. Então tá aí uma copa com cozinha, ou cozinha com copa, pra você estar alugando aqui essa kitnet no centro de Bom Jesus do Itabampuana, 1-22-999-524835. Isso aí, galera, valeu!